Alô, 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 marumbada! Estamos de volta! Finalmente, finalmente! Tava com saudade de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Alô Marumbada. Sou esse cara doido, esse cara maluco, que tá um tempo sem fazer vídeo, mas agora voltei com a força total. Estou aqui preparando o cenário para fazer o combate das proteínas Que é onde eu comparo as proteínas e falo um pouco sobre a minha humilde opinião Sobre essas marcas, esses produtos, o que eu já tomei, claro, e passo para vocês Mas antes, esse vídeo aqui eu não vou me alongar muito Esse vídeo aqui, na verdade, é para dar uma satisfação As últimas semanas, eu estou aí praticamente duas semanas, mais ou menos 15 dias sem gravar vídeo Marombada tem perguntado muito, tem se preocupado e tudo, eu até agradeço E quem acompanha no Insta, no Face, sabe que eu estava doente Eu tive aí um princípio de pneumonia, é algo que está se tornando recorrente aos anos Ano passado eu tive esse problema, nessa mesma época, mais ou menos, ano retrasado Se eu não me engano, acho que mais para o início do ano eu tive um problema E agora eu estou tendo um acompanhamento médico mais forte, fazendo um check-up Para estar diagnosticando, verificando que porra é essa Eu detesto ficar doente, acho que ninguém gosta, é claro Mas eu particularmente detesto porque normalmente eu tenho que tomar antibiótico Eu tenho que tomar uma medicação, e o meu médico pessoal, aí o meu médico que me acompanha Ele tem algumas exigências E a principal exigência é, ficou doente, necessita de uma medicação mais forte Para com suplemento Principalmente no caso de pneumonia Cansaço, desânimo, eu tive que parar de treinar porque não estava dando certo E isso mexeu muito comigo Tive alguns problemas de família, algumas situações aí que não venham ao caso Mas eu tive alguns problemas de saúde também na família E aí marombada, foi foda, foi foda Tive alguns problemas na equipe, assim, muita coisa aconteceu nessa última semana Eu pensei em parar Eu realmente pensei em parar de fazer vídeo porque Como é que eu vou dizer para vocês Eu cansei Eu cansei de dar a murra e ponta de faca Por vários motivos Tá foda importar Tá foda Tá foda A vida, assim, as dificuldades Complicaram muito Eu tava fazendo o vídeo É aquela coisa, fazer vídeo, marombada Não é simplesmente sentar aqui, botar suplemento E bater na mesa e falar Vamos falar Não é isso Tem muita coisa É tempo É qualidade É equipe Ter um parceiro que me ajuda a editar Ter a ideia Fazer a pauta É foda, marombada E chegou um ponto que eu cansei Eu não tava bem Tá Eu realmente não tava bem E aí veio essa questão da doença também E aí juntou tudo Eu falei Vou parar Eu vou parar Porque não tá legal Os vídeos tão ficando meia bomba Então, sabe Eu não tava mais com ânimo Eu tava desanimado Eu tava gravando vídeo Muito mais Por uma obrigação Vamos dizer assim De trazer pra vocês o material Do que Eu não tava me divertindo Tá Eu realmente Tava muito ruim Eu resolvi parar Até coloquei a questão da doença E tudo mais Foi um dos motivos Mas eu resolvi parar E aí o que acabou acontecendo Juntei a equipe Conversamos e tudo Verificamos como é que ia ser feito isso Ia ser criado um novo canal Não sei Alguma coisa pra tá mudando Nós chegamos aí Graças a Deus A 3 milhões de visualizações Eu agradeço vocês É Foi muito bom Muito bom mesmo E aí O que acabou acontecendo Resumindo pra vocês Eu tô me alongando aqui Falando muita coisa Mas eu tô me abrindo Tô realmente Falando pra vocês aí Que me acompanharam nesse período Aconteceu que nós Como todo ano fazemos Nós mandamos Uma lembrança Um cartão Pro Sardinha Mestre Sardinha Aniversário dele 18 de novembro E a gente todo ano Desde o ano passado Eu liguei pra ele A gente conversou É Eu conheci pessoalmente No Arnold Classic Desse ano 2014 E esse ano A gente resolveu fazer Uma coisa especial Juntamos A equipe E nós mandamos pra ele Um presente Um presente bacana Uma coisa muito legal E tudo Mas assim Mandamos Porque o cara É foda É uma inspiração Pra nós É um cara humilde Um cara que Sempre que pode Dá uma força pro canal É um padrinho O cara Sabe Ele é uma estrela É um bodybuilding É um cara Que representa o Brasil lá fora Mas é um É gente como a gente Sabe É um cara que realmente Você senta pra conversar Você pega o telefone Liga pra academia dele Ele vai Te atender É É um cara Gente fina E aí Marombada Olha aí Vou postar pra vocês aí Vou botar o áudio aí Que o cara me mandou Vem é foda Alô Marombada Meus velhos do céu Pelo amor de Deus Que presente é esse Vocês são doidos Vocês quase me enforcam Me matam de coração Me infartam Pô Que coisa linda Um bilhete Sensacional De coração Um negócio bem Ah Sentimental mesmo Pô Que que é isso Uma puta De uma bolsa Aquela bolsa é cara Vocês estão doidos Eu sou sardinho Não é mal Não tem segredo Vocês fazendo um trabalho Honesto com a musculação Eu tô dentro Tô junto com vocês Precisou Eu tô aqui Adoro virar velha Foi um dos lugares Mais lindos Que eu visitei Até eu queria morar aí Por causa da qualidade de vida Vitória Em Vitória Eu fui competir No Rei da Praia Em 2008 Fui vice-campeão Perdi pro campeão Veral O Emerson Almeida Ah Tenho grandes recordações Daí Grandes amigos Desde o Joel Ah A Tânia Ah Ana Paula Dan Antônio Ah Tem um monte de gente Enfim E vocês né velho Porra Que presente lindo velho Muito obrigado meus velhos Muito obrigado Eu fiquei Muito feliz com tudo Com os presentes Com os parabéns Com essa foto Essa montagem Ficou muito legal Tudo de bom pra vocês Muito obrigado por tudo Mais uma vez Que Deus te abençoe aí Que continue sendo Desse jeito Não pode mudar nada Sabe por quê? Porque vocês são a cara do bodybuilding É isso Um abração É marombada É de De arrepiar O que que eu posso dizer? É Mestre Obrigado Ah Obrigado mesmo É Esse vídeo aqui Eu tô fazendo Pra agradecer Primeiramente A toda marombada Que tem Dado apoio Tanto no face Quanto no insta Que é a questão da minha doença Que eu fiquei doente Estou melhorando Graças a Deus Estou de volta Nem voz eu tinha E Eu só tenho a agradecer vocês Tá? Pela paciência E por acompanhar o canal Tá? Porque Não é mole Não é mole Você ficar vendo um vídeo De um cara Que não Pô Só fica batendo na mesa Falando de suplementos E tal Mas eu acho que é um É um trabalho bacana Que vocês Têm acompanhado aí Vocês têm gostado E vocês me dão retorno E esse retorno É que me dá força Pra continuar Tá? E o mestre Mestre Sardinha O que eu posso dizer? Obrigado mestre Obrigado Eu É que agradeço Eu Toda equipe Vamos dizer assim É que nós agradecemos Porque Para o senhor Ele fica puto Que chama de senhor Para você Sardinha Ver o poder E o carisma Que você tem Através de uma mensagem Como essa Nos Revigorar Vamos dizer assim Estar com as baterias De novo Carregadas Para continuar o trabalho E não parar não A gente não vai parar não Passou Foi uma fase Nós já conversamos Já verificamos O que pode ser melhorado E Eu acho que para frente Vai ser só Alegria Só Estamos de volta Estamos de volta Marombada Obrigado mestre Obrigado mesmo Obrigado por tudo E nos vemos No Arnold Classic Brasil 2015 Já estamos confirmados Vamos lá sim Conto com a presença De todos vocês Pessoal do Rio de Janeiro Também Está lá Trocar uma ideia Me conhecer Conhecer vocês Eu quero conhecer vocês E Quem sabe Ganhar uma camiseta Vou ver se esse ano Eu levo mais camisetas Para passar para Marombada Beleza Então é isso aí Marombada Muito obrigado Estamos de volta Não tem água não Porque eu vou gastar água toda Falando desses elementos Aqui no próximo vídeo Falou Falou Marombada E abraços Estamos de volta Mostavo Seis Seis Transcrição e Legendas Pedro Negri